Boa tarde pessoal, quem curte a Liga Nacional de Futsal, o Futsal Brasileiro, estamos aqui hoje de tarde conversando um pouquinho nesse espaço do bate-papo comigo da LNF com o fixo, o capitão da Saiba Goni, seja muito bem-vindo. Agradecemos a LNF por essa oportunidade que está sendo dada para mostrar um pouquinho mais do trabalho, do dia-a-dia, da história, do currículo dos nossos atletas. O bate-papo coído, ele é um programa semanal da Liga Nacional de Futsal e ele roda então por todos os clubes do país e claro que não pode faltar a interação com o público, com você que está aí acompanhando a gente do outro lado da telinha. Então, por favor, mandem as suas perguntas, suas mensagens que nós vamos, no decorrer da nossa entrevista, estar conversando e interagindo com vocês. Eu me chamo Vanessa Beren, sou assessora de imprensa da Saiba Futsal, aqui de Venâncio Aires, capital nacional do Chimadão, nossa cidade fica a 130 quilômetros da capital Porto Alegre, na área central do Rio Grande do Sul. E ao meu lado está, então, como eu já mencionei há pouco, o Luiz Bonifácio Júnior, o melhor Boni, nossa camisa 2, o capitão da Saiba Futsal. Olá, seja muito bem-vindo Boni, vou começar então pedindo para que você se apresente, fale um pouquinho para o torcedor, para as pessoas que estão nos acompanhando, da sua trajetória, da sua carreira ao longo desses anos, dessa longa caminhada no futsal brasileiro, Boni. Boa tarde, boa tarde Vanessa, boa tarde a todos que estão tendo esse tempinho para esse bate-papo com o ídolo. Luiz Bonifácio Júnior é meu nome e eu só tenho uma trajetória no fundo de sal um pouco longa, comecei em Maringá, na minha cidade natal, e passei por alguns clubes, já tive uma passagem aqui em Frederico, e te falem, e depois tive uma passagem fora do país, voltei para Maringá, até quando fiquei nove anos indo no Arama, e a quarta temporada eu estou aqui em Penâncio, é uma cidade que me apoiou muito bem, apoiou muito bem a minha família, a minha esposa, a minha filha, então eu tenho só elogios à cidade, à instituição também, que sempre deixou as portas abertas para mim. Bom, você já é praticamente considerado um cidadão venanceirense, né? Nesse tempo que você está aqui na sua época, você também já viveu altos e baixos do clube, né? Da entidade, e o que te fez permanecer aqui por tanto tempo? Pois nesse mundo do futsal, do futebol, é comum que os atletas venham e saiam, né? Geralmente guiados pelas suas pretensões pessoais, profissionais, financeiras, muitas vezes, que é o principal, e querendo ou não, o futsal hoje, ele é uma profissão, né? Ainda não tão voltada como a gente gostaria, mas isso já está aí numa caminhada, numa crescente bem bacana no nosso país. O que te faz, então, ficar tanto tempo mesmo aí? É uma cidade que eu cheguei aqui em 2015, né? Eu tenho o privilégio de, nos clubes que eu passei, conseguir manter, não ficar enganando, de galho em galho, trocando um monte de equipe, acreditando sempre no projeto, no trabalho da cidade. Aconteceu isso em Morama e aconteceu aqui também em Vena Soares. Junto com a Soares, em 2015, a partir de 2015 pra frente, sempre teve uma crescente, falando em cenário nacional, né? A gente chegou na semifinal, nós buscamos, sempre trabalhando, mas aqui era muito carente de título, né? Então, a gente sabe como que é o meio de alto nível, a gente precisa de títulos, né? Tá meio que dar aquela motivada aí, patrocinadores, a comunidade. Isso daí, aos poucos, vinha concretizando, né? Conforme a gente ia melhorando na Liga Nacional, a Liga Estadual, a gente sempre estava batendo na tarde, mas o que me fez ficar bastante aqui com todos esses altos e baixos que teve, né? Nos anos anteriores, a cidade, os apoiadores, a direção, sempre acreditou, né? Sempre acreditou no trabalho de quem estava chegando, de quem tinha permanecido uma temporada pra outra, né? Isso daí tem que ser falado, porque no nosso meio, no nosso futsal, a gente sabe como que é desvalorizado, a gente sabe como que é triste, aqueles momentos que você não atinge o objetivo, você é tratado como qualquer, né? Então, os objetivos não eram alcançados aqui, mas sempre houve aquele ponto positivo, aquela motivação que é na hora que vem, vai dar, vai dar. E o ano passado, com o trabalho árduo de todo mundo, a gente conseguiu três feitos históricos, né? Que foi o Sub-20, por Gabriel Gaúcho, né? Uma final de Liga Nacional, né? E o grande, o tão sonhado, o de Gaúcho. Acho que o que é bacana de ressaltar também, Boni, é esse respaldo que a direção dá, né? Ela acaba adotando os atletas que vêm aqui e dão um apoio muito grande, né? Em todos os sentidos, Boni. Isso daí eu vejo como primordial, porque a gente sabe como que é em outros cenários, em outras cidades, quando não se atinge os objetivos, né? E aqui na sua época não foi, foi totalmente diferente. Com todas as dificuldades que teve nas temporadas passadas, a gente nunca foi botada em xeque, a gente nunca foi desacreditada. Naqueles momentos mais difíceis foi onde o grupo se uniu mais e com essa união do grupo, a comunidade veio junto e a gente não pode deixar de falar dos apoiadores que sempre estavam do nosso lado. Naqueles momentos mais difíceis, vocês chegarem para treinar com aquela dificuldade, vem uma pessoa de alto escalão de apoiador e fala assim, ó, vamos lá, estamos juntos e as coisas vão acontecendo. Então, isso daí a gente vai se brindando e é uma coisa que é uma bola de neve. Então, vem aquela força positiva da onde a maioria das pessoas, os lugares não dão e aqui foi totalmente diferente. Então, vem aquela cadeia de pensamentos positivos, de coisas boas e, geralmente, as coisas acontecem. Bom, nós temos pessoas acompanhando do país inteiro, né, porque está indo ao ar na página oficial da LNF. Para quem não te conhece, por que é o apelido Boni? Oi, meu nome é Leandro Bonifácio Júnior, eu faleci do pai lá de Maringá e ele tinha o apelido de Boni, que ele jogava também, de futebol profissional. Então, veio Júnior, né, a família veio Júnior, daí comecei a jogar, era Boninho, Boninho, e a gente vai crescendo, ficamos pegando um pouquinho mais de idade, daí tirou o Ninho e ele só ficou Boni. Então, eu adotei isso daí com uma homenagem. Saiu Boninho e entrou Boni. Entrou Boni, com uma homenagem ao meu pai, que ele sempre me apoiou em todas as exerções que eu tive, no esporte, principalmente, conselhos que ele me dava. Então, acho que foi uma honra pegar esse apelido do meu pai hoje, ser o Boni. Tá certo. Falar um pouquinho também, Boni, do que você gosta, qual é o seu time do coração, no futebol, quem é o seu ídolo no esporte em geral? Eu torço para o Santos, né, lá no Paraná. A torcida dos times de São Paulo é bastante grande, então eu sou santista de camisa mesmo. E ídolos no esporte, a gente, no Brasil, é rico em pessoas que você se deve seguir. Mas falando no futsal, são inúmeros ídolos que eu tive, inúmeros exemplos que eu consegui pegar quando eu estava ali começando em manigar, uma pessoa que eu me esperei muito, assim, foi o Euler, que jogou em Barbosa, jogou muito tempo na seleção brasileira, uma pessoa que eu me inspirava dentro de quadra pela força que ele tinha. Outra pessoa também que eu tive o prazer de jogar foi o Fininho, uma pessoa fora do cérebro. Foi um ano lá em Morão, mas parece que eu aprendi muito com ele. E tem outra pessoa que eu conheci o ano passado, que eu tive, são quase da mesma idade, né, mas ele sempre estava num alto nível, né, de títulos, de seleção. E eu tive, a gente, jogando contra, a gente não aprende, a gente só escuta se falar muito do atleta, né. E o ano passado eu tive o prazer de jogar com o Waldino, né, que foi uma pessoa que eu me orgulho muito de ter conhecido e ter jogado junto. E pela característica que ele joga, pela alegria que ele tem todos os treinos, pela pessoa, pela família. Então, esses aí, eu acho que, de repente, são meus principais idos. Você falou no Moarama, né, já tem mensagens chegando do pessoal que está nos acompanhando. Temos a mensagem da Sabrina Pérez Raimundo. Ela comenta, Grande Capitão, somos gratos por toda a sua garra em quadra. Nós, torcedores de Moarama, sentimos saudades. Sabrina é uma torcedora de Moarama, mesmo não estando lá, eu acompanho sempre, sempre a torcida de Moarama. São, foram nove anos em Moarama, né, tenho amigos, tenho torcedores também, e a Sabrina é uma pessoa que sempre acompanha, né. Então, uma saudade também de Moarama, é, mas, vida que segue, eu desejo toda a sorte para ela. Agora é nossa aqui da Soeta. Toda a sorte para a fissura, irmã. Tá certo. Como é que é ser o Capitão da Soeta, Bruno? Olha, eu acho que o Capitão, acho que é, eu, no meu ponto de vista, assim, não é uma coisa que pode ser dita como muito especial pelo fato do futsal, hoje em dia, o alto nível que se existe, que de cobrança, de liderança, de postura, tem que ser feita por todos os atletas, né, então eu, todos os lugares que eu passei, eu tive essa, essa característica de procurar sempre ajudar, né, às vezes eu procuro, às vezes eu sou um pouco meio fechado, um pouco meio, é, meio calado, mas eu sempre procuro ajudar da melhor forma possível, as pessoas mais jovens eu tento orientar, tento conversar, né, então essa, essa liderança que eu, que eu, que eu conquistei, que eu, que eu tenho, isso daí me faz ser, ser o Capitão, acho que é uma coisa muito, é, é relativa com relação à minha, minha postura, dentro de quadro, fora de quadro, né, que erros, gente, todo mundo comete, né, mas eu sempre procuro ser o mais justo possível, então é uma coisa que, que eu aprendi, que o meu pai me deixou comigo, porque a lealdade, a, e a, a pessoa ser justa nos seus atos, acho que é o mais importante, então acho que é um privilégio ser o, ser o Capitão da sua Eva hoje, né, então acho que eu tenho que aproveitar esse momento, continuar fazendo a minha parte, para que as coisas boas venham, né. Bom, a gente sabe que é comum o torcedor criticar, né, e deve mesmo, quando é com propriedade, quando o atleta não está bem, não corresponde às expectativas, e eu acho que eu posso estar, talvez, enganada, só que nesse tempo todo que você está aqui, eu não consigo me levar de algum momento de ter ouvido contestações e críticas sobre você, e o torcedor da sua Eva, ele confia muito em você, Boni, eu tenho acompanhado bastante grupos, enfim, a gente vem também das arquibancadas e ouve somente elogios a sua parte pela tua postura, bem como você colocou, sua humildade, de sempre se referir com a educação, com humildade aos torcedores e agradecer o apoio deles, né. E o que significa para você esse carinho, essa confiança que o torcedor tem contigo? Eu acho que se resume muito em trabalho, né, como que eu estava, antes de vir para cá, eu estava lá de um horão, fiquei nove anos com a cidade, então você acaba meio que se acomodando com a cidade, então foi um desafio para mim chegar em Penâncio, né, então, mas eu não dei minha costura de ir lá para cá, eu acho que o trabalho, a conversa olho no olho, eu acho que ele tem que ser muito importante, e com relação a torcedores, torcida, assim a gente fica muito feliz, né, mas também não posso mentir que às vezes as críticas também deixam triste, mas a gente sabe que a crítica vindo de torcedor, a gente entende porque torcida se envolve paixão, se envolve amor, ainda mais numa cidade como a Penâncio Soares, que a gente, que é a Soeva, é como um lazer para muita gente, entendeu? Então, a gente entende bastante, a gente fica um pouco chateado, porque às vezes vem uma crítica pesada, que você fala, poxa, mas a gente trabalha e tal, e de repente nós não vencemos, não foi porque a gente relaxou, porque a gente não queria, a outra equipe também vem para vencer, né? Eu até já comentei com muitas pessoas que nós acabamos iniciando, depois a gente vai comentar mais sobre isso, com um ano um pouco complicado, né, as vitórias não vinham acontecendo e as críticas vinham e vinham, então muitas vezes eu comentava, mas vocês acham que o atleta, a diretoria não quer ganhar? Qual vai ser o atleta que vai entrar em quadra que não quer ganhar? Não tem, todo mundo que entra em quadra entra para vencer, mas como eu falei, torcida, mesmo naqueles momentos difíceis, muita gente falava, eu fui ao ponto de uma saída também e comentava, as palavras, e gente, torcida, a gente sabe que é assim, né, envolve amor, envolve paixão, tem gente, tem uns momentos difíceis, a gente, nós atletas ali, a gente sabe que todo mundo que está ali na arquibancada, então a gente tem que parar, a gente parar e conversar e pensar, ó, mesmo nesse momento difícil, tem aquela senhorinha que sempre está ali no aquele cantinho, tem aquela família que está ali, então mesmo ouvindo as críticas, todas as coisas, a gente via que a torcida não desistiu, não cobrava, acho que a cobrança é normal, porque, poxa, é um esporte que, da mesma forma que a outra equipe quer, a torcida da outra equipe quer, a nossa também quer, então a gente entendia, estava, não sabia que ia mudar essa má fase, né, porque o elenco é muito bom, né, um elenco de homens mesmo, não tem não tem paridade, não tem briga, é um grupo perfeitamente, um grupo ótimo de pessoas que olham hoje, pessoas de humildade, de lealdade, e as coisas começaram a virar aos poucos, né, a gente foi uma transição de um ano para o outro, isso sempre é complicado, né, mas graças a Deus as vitórias começaram a vir, né, e vivendo as vitórias, vem as confianças, vem a confiança, a autoestima melhor para nós atletas, então graças a Deus está subindo essa ronda aí. Muito, muitas vezes tem se falado nesse início de temporada também, na falta de entrosamento, na vida de atletas, atletas que não tem tanta qualidade como os que acabaram saindo, deixando o clube, enfim, e você sempre então teve esse espírito de liderança, de motivação, como é que foi esse momento complicado dentro do vestiário e na quadra para vocês, Bruno? Foi complicado porque eu me colocava no papel das pessoas que tinham chego, você vim de um ano para o outro, do ano que foi 2017 para 2018, você chegar numa maratona dessa aí é complicado, eu imagino que as pessoas novas que estão aqui passaram, mesmo que sejam pessoas altamente experientes, passaram de um galareto enorme, é complicado porque você, querendo ou não, você cobra muito para ser igual o chulano que saiu, para ser igual o ciclano que saiu, então, a gente não pode comparar 2017 com 2018 e muito menos comparar atrás de 2017 e 2018, 2017 já foi, passou, quem estava aqui ficou com a história, mas o gostoso que a gente conversava realmente ano passado, eu deixei bem claro também para esse ano, que o bom foi isso, a gente fez história, né? Então, quem está chegando, que faça também história, entendeu? Então, assim como começaram a entender, começaram a jogar mais leve, mais solto, as coisas começaram a acontecer, porque, como eu falei antes, é um elenco muito bom de jogadores excepcionais, né? Só que a autoconfiança no esporte, pensando no esporte coletivo, é enorme, é enorme e precisa se estar bem consigo mesmo, estar confiante, estar motivado e, graças a Deus, todo mundo, mais ou menos, todo mundo conseguiu a oportunidade dele. Você comentou da amizade que ficou com muitos jogadores que acabaram saindo, como é comum, né, no futsal, e a gente recebeu aqui a mensagem do Renatinho Farias, manda ele assim, Sou fã, meu pai. Como foi fazer a dupla de zaga com o Daniel? Esse daí é outra pessoa com coração enorme, nossa senhora Renatinho, ele merece tudo isso que ele está vivendo, na profissão, né? Um momento que ele está também familiar e está com o filho que nasceu aqui em Vinícius, ano passado, então a gente, eu acompanho muito ele, ele merece, o senhor merece tudo isso que está passando, né, mamãe? Bom, Rony, você já trabalhou em outras ocasiões com o técnico Fernando Malafaia, como é que é a filosofia de trabalho do nosso professor? Eu trabalhei com ele em Morama, são dois anos em Morama, antes dele ir para o Botafogo, um ano depois, e depois aqui. É um treinador gabaritado, um treinador que estuda muito, e que tem uma filosofia nada muito complicada, porque hoje em dia o futsal não tem muita coisa para ser inventada, né? Eu acho que o futsal se tornou grande, como que ele está principalmente dentro do Brasil. Pela simplicidade, aquele é o Caio Júnior, que é o pivô de diferença, que vai passar dez anos para frente e vai precisar do pivô de diferença. São atletas de marcação, né? Então, um bom goleiro que hoje em dia se necessita ser bom dentro do gol, mas também trabalha muito bem com o pé. Então, o Malafaia é um professor, um treinador experiente, já está há muito tempo, né? É uma filosofia de trabalho, de muita posse de bola, né? Que a gente possa sempre estar com a posse de bola para a gente fazer as nossas manolas ofensivas. Muni, qual hoje é o jogador mais difícil de ser marcado por ti na Liga Nacional? Olha, são números. Hoje a Liga Nacional é o esporte mais competitivo do mundo, então são um número de jogadores que a gente tem se marcado. O próprio Valgin, que é uma pessoa que eu joguei junto ano passado, marquei muito ele nos outros anos, que você não sabe o que ele está pensando, né? Ele é um extraterrestre mesmo. Tem pivô de diferença também, o que está saindo agora para Portugal, Rocha, que é um pivô extremamente forte. Então, são inúmeros, inúmeros jogadores. Hoje em dia, o futsal é muito forte, muito dinâmico, né? O que faz com que todo mundo seja difícil e a gente tem uma qualidade fausada do solfão. Então, é o ícone da modalidade do esporte, que mesmo com a qualidade que ele está, é difícil ser marcado. E muitas vezes favorece, de uma certa forma, ter trabalhado, por exemplo, com o Valdim, em um ano, no outro ano, voltar a ser adversário, voltar a ter que marcar ele. Já conhecer um pouquinho do que ele pode aprontar em um quadro, naquele momento, de que forma ele vai se portar e de que maneira que tu precisa agir, né? Não só com o Valdim, porque o grupo de jogadores da Liga Nacional hoje, então faz tempo que está se batendo, muda-se a equipe, mas alguns atletas permanecem no Brasil, né? Então, por isso que, hoje em dia, se passa bastante dinâmico, para que você passe, você, de repente, todo atleta tem uma característica, tem um ato ofensivo, que ele está acostumado a fazer, que faz bem feito. Então, você acaba meio que tentando estudar, tentando prever esse possível movimento que ele possa fazer. Mas é muito difícil você falar que eu conheço o Fulano, então, porque hoje em dia não tem, né? É muito difícil você ter uma leitura, né? Porque é muito veloz hoje, é muita marcação, a gente não tem muito tempo para se pensar, né? Então, é difícil você prever o que o atleta pode fazer. Mas algumas coisas a gente tenta estudar, analisar, né? De cortar o caminho aqui para evitar, de repente, melhorar as manobras do adversário. Hoje, quais são os principais adversários e rivais da Suéba na Liga Nacional? Olha, eu acho que todos, né? Todos a gente trata como adversário, né? Pelo simples fato que a gente tem que buscar essa classificação. Então, hoje, o nosso principal adversário é o Magnus, no sábado, né? Que a gente tem que vencer. E a gente sabe como vai entrar esse polho aqui, porque Deus se virou essa chave da Mafalda, né? Então, o que a gente está vendo, ontem, no superestadual, a gente já viu, a cidade começou a se mobilizar. Vamos encher esse ginásio aqui para que a gente possa vencer, né? Que a gente precisa ver essa vitória dentro de casa. Para seguir, viajar para São Paulo e Minas, para que a gente possa subir na classificação. Então, o nosso principal adversário hoje é o Magnus. E não promete vida fácil no sábado, né? Não, não tem vida fácil. Hoje em dia não tem vida fácil. Ainda mais se falando de Magnus, que é uma equipe extremamente qualificada, né? É extremamente competente com todos os atletas que lá estão, né? Mas a gente, no nosso apoio aqui, a gente tem que fazer o nosso desejo, né? Com apoio da torcida que vai lotar esse ginásio aqui, para a gente possa fazer um belo jogo, para a gente possa vencer, principalmente. Você, como capitão, não deve passar muito forte isso para a equipe também, uma confiança de se acreditar ainda na classificação para os layoffs da liga, né? A confiança é de todos, né? Não sou eu que passo, não é... Acho que a confiança é de todos, porque todo mundo que está aqui, é só ela, a gente pensa grande, né? Tanto por equipe, tanto como individual, né? Não tem nenhum atleta que está contente com a situação e que a gente sabe que com uma possível classificação as portas podem se abrir ainda mais, né? Então, uma confiança é dica para todos e a gente comenta que tudo é possível e impossível não existe. Então, que a gente possa dar um primeiro passo em hora na ligação. E qual a importância de decidir os layoffs em casa? Olha, eu acho um pouco relativo a decisão em casa, né? Porque acaba não mudando muito com relação ao primeiro jogo. No ano passado, nós decidimos fora, conseguimos a classificação, nós decidimos em casa e conseguimos a classificação. Eu acho que o primeiro jogo é mais importante, independente de ser fora em casa, você fazer um bom disputado, um bom jogo dentro no primeiro jogo, dá uma vantagem muito boa para o segundo jogo, independente de ser em casa ou fora. Mas, se for possível decidir em casa, é importante pelo fator casa, pela atmosfera que a torcida faz, por todo aquele pensamento positivo que é o nosso fator, jogar em casa. Então, não vejo muita diferença, mas com certeza decidir em casa é bem melhor. Nós estávamos comentando desse momento único que o clube viveu no ano passado, né? Com jogos memoráveis contra o próprio Marcos lá em São Paulo, né? Um jogo incrível, uma pirada sensacional da Suelva e depois a grande decisão com o Jack Futsal, né? O jovem dele. E aqui chegou para nós a mensagem agora do Marlon, não sei pronunciar o sobrenome. E ele se diz torcedor do Jack Futsal, mas ele acabou se tornando fã da Suelva principalmente pelos jogos da final da meia do ano passado. Bom, e o entrosamento do time atual é o principal fator por a equipe não estar até o momento tendo o desempenho do ano passado? Eu acho que sim. Eu acho que não agora, nesse momento, porque se nota um entrosamento bem maior do que um mês, 45 dias atrás. O entrosamento, hoje em dia, no futsal, é fundamental pelo nível que está a modalidade. Então, a gente precisa desse entrosamento. E eu vejo, hoje, a equipe da Suelva muito entrosada. Não é um entrosamento que ainda é necessário para a final de meio do ano para frente, mas já é um entrosamento bastante positivo, né? Lutamos, batemos um pouco na trave, mas conseguimos. Aos poucos a gente está conseguindo, está se encaixando, está se cruzando e, Deus quiser, vai dar certo. E o que que tu acha que foi determinante para o time alcançar no passado esse vice-campeonato e também o título do estadual? Eu acho que foi o ponto principal que eu sempre deixei claro, com relação ao ano passado, que a União veio. Porque nós, atletas, a gente tinha todo o argumento possível para desistir. Desistir no fato que, nos momentos mais gostosos, que são os play-offs da Liga do Estadual, a gente estava com 5, 6 jogadores. Então, para nós, atletas, ia ser muito fácil dizer, ah, nós perdemos porque levou um azar e todo mundo machucou. Mas nenhum momento foi dito isso, né? Nenhum momento foi passado isso. Em todos os momentos, em cada lesão que um atleta tinha, a gente falava assim, não, nós vamos por ele, né? Foi assim com o Zico, foi assim com o Caio, foi assim com o Dio, com o Rezala. Então, foram esses momentos que, de repente, para eles foi complicado. Aquele momento mais gostoso, ter uma lesão é complicado. Mas foi nesse momento que, cada vez, a nossa inquérito cresceu mais. Ficou assim, ah, é 5, vamos lá, é 6, vamos lá. Então, acho que a motivação, aquela entrega 1 por 12, 12 por 1, foi nesse momento que cresceu e fez com que a gente acreditasse no que estava fazendo. A gente não pensava no final de Liga, a gente ia jogar jogo. Ah, então agora é Marechal, então Marechal e assim foi. Conseguimos um bom jogo em casa, contra mais, e nos deu a possibilidade de jogar com uma vitória simples. Então, nós fomos para Sorocaba leve, a gente chegou e falou assim, ah, agora a gente vai jogar tranquilo, sem peso, sem nada. E foi o que aconteceu, foi indo, foi indo, foi indo, conseguimos a classificação e aconteceu aquele jeito de estar. E hoje, o que que, na realidade, o que que está acontecendo para que vocês tenham conseguido melhorar o ambiente de trabalho? Os resultados estão vindo, no estadual, a Sorocaba hoje é 5ª colocada, né? Começou também uma maré bem complicada lá no início e agora já está em 5ª vitórias, estão acontecendo vitórias elásticas até, por sinal, né? E também, da mesma forma, na Liga Nacional. Olha aí, pode até ser um pouco estranho o que eu vou falar, mas naqueles momentos difíceis e agora, no momento que está melhor, não se mudou nada. Não se mudou nada, a mesma alegria que a gente chegava para treinar, as mesmas brincadeiras que a gente fazia no café, no dentro de Tiago, a mesma coisa, a mesma coisa. Porque, aquilo que eu falei, é um grupo de homens aqui. Então, a gente, em nenhum momento, lógico que se a paz fica aquela tristeza de ficar 10 tantos jogos sem vencer, mas no dia a dia nosso era o mesmo. Era o mesmo com conversas, com cobrança e treinamento. A gente se uniu bastante, nós atletas, para que a gente pudesse fazer alguma coisa para a gente sair dessa situação, mas não teve encontro nenhum por parte de ninguém. A gente sempre conversamos olho no olho. Então, naqueles momentos difíceis, a gente estava rindo, mas aquele risco um pouco triste pelo fato da condição. Mas a unidade, a lealdade, nem de quadro, nem de treino do deixado, sempre foi a mesma. Então, por isso que eu sempre falei, sem bater naquela pele, que uma moeda ia virar. As coisas iam acontecer por causa disso, por causa do grupo, pela lealdade que tinha o grupo. Bom, muitas vezes o torcedor, até os jogadores, enfim, contestam a atuação na arretragem, né? A Paula Klaff, que manda aqui, qual a sua avaliação sobre a atual arbitragem hoje? A arbitragem, né? A gente, pelo algum acontecimento, né? O que eu acho que a sua avaliação sobre os jogos fora de casa, dentro de casa, se fala bastante naquela situação de que o erro é humano, né? O que acontece. Mas, às vezes, não, se eu não me engano, agora aqui, tipo assim, acontece muitos erros contra a sua erva, né? E poucos acertos a favor da sua erva, né? Sempre tem aquela desculpa de que errar um ano, né? Mas eu acho que a arbitragem, não vou dizer que é tendenciosa, porque eu acredito que um árbitro sai da sua cidade e vai para algum lugar a ser tendencioso para alguma equipe azul ou amarela. Então, eu acho que, de repente, um pouco mais de respaldo. Eu acredito que a modalidade do futsal hoje tem pouco respaldo com relação à vida, né? Porque você vê uma arbitragem, de repente, não que não se prepara, todos eles são gabaritados, mas precisa de mais respaldo para eles também, entendeu? Da mesma forma que nós, atletas, a gente tem um fisioterapeuta, a gente tem um treinador de pressão física. Então, eles precisam também de respaldo, de uma atualização, de um estudo todo. É, você tem falado muito, talvez, da profissionalização, né? Essa palavra é essa mesmo, a profissionalização da categoria, para que isso daí possa ser a favor, não é da sua erva, não é do qualquer objetivo, é da modalidade, porque a gente precisa fazer com essa modalidade que cresça ainda mais. Então, se você profissionalizar, você dá todo o respaldo para a arbitragem, você minimiza erros. Então, hoje em dia, a arbitragem, numa final, numa liga nacional, um erro pode custar um ano inteiro, um trabalho com uma soleta, uma jovem filha, com um tubarão, com qualquer equipe. Então, esse negócio meio de errar é humano, eu concordo, mas tem coisas que podem ser evitadas, e trabalhar principalmente no esporte. A gente teve agora a prova do mundo, com toda a tecnologia que teve, olha o que foi ajudado com a arte de vídeo, todas essas coisas, ajudou o esporte. Então, isso daí ajuda o quê? A minimizar erros. Então, isso daí eu acho que a gente tem que parar de pensar com relação à arbitragem, com relação a todas as coisas que envolvem o futsal. Porque a gente diminua os erros e deixa o jogo, o clássico, a partida, só para a nossa atleta decidir. Que seja o melhor para vencer, sem erros de ninguém, sem interferência de ninguém, somente o jogo, somente o esporte. Bom, e nos últimos dois jogos do estadual que você ficou de fora, uma lesão, problemas... Dores no adutor na frente? Dores no adutor. É, uma lesão sendo adutor, e amanhã chega o valor de uma lesão, e tudo já é nada grave. Trinta e oito anos, um ano em quatro. Então, isso aí vai ser de seguido, né? Você ainda tem projetos para sair do país, a quatro clubes no exterior, né? Não, não. Eu não tenho mais projetos. Antes eu tinha essa vontade, né? Eu consegui, fiquei na Rússia, eu consegui fazer essa ponte. É uma experiência única que eu tive, que eu falo para todos os atletas que o atleta precisa sair, porque é bom, é bom você conhecer outros polos, conhecer outra cultura, tanto profissionalmente como pessoalmente, né? A gente não pode esconder a parte financeira também, porque no Brasil a gente sabe como que está. E, mas hoje em dia, meu projeto é outro, eu não tenho mais projetos, essa vontade de sair fora do país. Eu acho que eu tenho muito ainda para contribuir com a função brasileira. Vai se mudar para a Venância? Vai virar cidadão Renan Sairense? É, a esposa da família gostou muito de Venância. Minha filha, com 13 anos, já faz o chimarrão. Você costuma tomar chimarrão? Eu tomo chimarrão, mas eu não tenho hábito de tomar o chimarrão no calor, né? Coisa para vocês, assim. Eu ainda não entendo com o calor de tomar o chimarrão, mas no frio, no frio é... O que sempre está tomando chimarrão, sim. Ah, não pode faltar. Tem uma pergunta aqui da Carol e a Zidete. Ela pergunta qual foi o jogo que mais marcou a minha carreira. Tem algum jogo em especial possível? Olha... Ah, acho que foi o jogo aqui de Venância era final com a Pejoriby. Porque eu participei de algumas finais na minha carreira. Mas o... Quando a gente aqueceu, a gente começou a ver aquela energia dentro do ginásio. É uma coisa que arrepia. Arrepia quando a gente subiu... Eu tenho uma imagem até hoje quando se subiu daquele... Aquela luz apagada, aqueles ginásios, os ginásios cheios, as luzes piscando, os celulares ligados. Eu acho que foi o jogo que ficou para o meu lado. Ficou marcada, né? E eu tive a felicidade de fazer o gol ainda. Então, foi um jogo que, com certeza, foi o mais emocionante, mais gostoso de se jogar. Foi a final do ano passado. Uma curiosidade minha, uma coisa que eu sempre me pergunto... A torcida grita, fala muito durante o jogo, né? Acho que é para isso que o torcedor vem para o ginásio, vai ao estádio. Vocês, dentro de quadra, escutam o que o torcedor fala? O que vocês, naquele momento, vivem aqui quando vocês estão com a quadra? O foco é na voz do treinador? Não, depende. Depende de quando você está naquele lance da quadra. Tem alguns momentos, falando por mim. É difícil escutar a torcida, né? Estou ali no jogo, tento ficar concentrado pensando ali dentro de quadra. Mas, em alguns momentos, você escuta sim. Você escuta até o lateral, a hora que a bola meio que está parada no tempo, com uma secada de quadra, assim, você escuta alguns comentários de torcida, né? O Malafá, a gente tem vez que se escuta, tem vezes que não. Mas ele é um cara que grita bastante, então a gente sempre está escutando, né? Mas eu, personalmente, não escuto muito, não. São poucos os momentos que eu consigo entender ou escutar a voz de alguém. No ano passado, ali, naquelas indefinições e na meta final das competições do fim do ano passado, né? Tinha essas indefinições de atletas que iam, de quem ficava. E você foi um deles que a torcida pediu muito pra que ficasse. E aqui veio agora a mensagem da Rosiane Noy, né? Que pergunta qual foi a emoção no ano passado vendo e ouvindo a torcida Febre Amarela gritando para que você continuasse na sua época. É mais um arco pra mim, pessoalmente, né? Porque eu estou com 38 anos, então o meu objetivo hoje é mais pra parar do que pra continuar. E no ano passado eu tinha essa indefinição, que eu tinha alguns projetos em mente com a minha família, né? Mas como as coisas foram acontecendo muito e ali, no meio do ano, eu falava com ela, falava com a minha mãe, então foi um momento, pra mim, bastante difícil de a decisão ser tomada de o que fazer no ano seguinte, né? Então, antes de jogo, foi uma coisa que eu comecei a fazer no ano passado. Ali, antes de entrar em quadro, eu rezava fazendo a minha oração e eu falava com o meu pai. Eu falava assim, pai, me dá, me deixa eu fazer e tomar a decisão mais correta. Então, eu lembro que eu comecei a fazer no primeiro jogo do play-off contra o Marechão. E de lá pra cá, as coisas foram acontecendo, né? Foi passando, foi chegando, foi chegando. Então, eu acredito que eu acertei, né? Porque era ele falando pra mim pra mim continuar. E você chegar dentro de um ginásio emocional e do nível nacional, e você ver uma faixa pra gente ficar, e te ver a família gritando, a febre amarela gritando. Então, foi um casamento, foi um laço de ponto positivo que fez com que eu tomasse a decisão de ficar no ano 2018. Temos muitas participações, depois de dar uma olhadinha, né? As pessoas te parabenizando pelo teu desempenho. Você é o melhor capitão do Brasil. Daniel e o Renatinho... Já sempre, sempre. Eles não foram. Daniel, que tá hoje no Corinthians, fez uma grande temporada aqui no ano passado. Lando o seguinte pra ti. Você é um exemplo de atleta, sou seu fã, meu amigo, meus amigos. Renatinho, Luiz Bonifácio e o Gabriel Júnior. Você tá igual a mim, quanto mais velho, melhor. Tá certo, acho que a gente já conversou bastante, né? Agradecemos demais a tua participação, a atenção de vocês que nos acompanharam do outro lado da telinha. Pessoal que mandou mensagens, obrigada por toda a interatividade conosco. E, com certeza, agradecer imensamente, em nome da SUEVA, a Liga Nacional de Futsal, por oportunizar que a gente mostre aqui os nossos atletas, o nosso capitão Bonifácio, que sempre, que nos últimos tempos, vem sendo uma peça fundamental da nossa equipe. E, claro, você, Bonifácio, que, provavelmente, então, aceitou o nosso convite pra participar. E veio um pouquinho mais cedo hoje ao ginásio. Seja organizada, já tá aí a pronta do treino, né? Daqui a pouco você também vai se juntar ao grupo. E sucesso a você sempre, que continue dando muitas alegrias ao torcedor, à Febre Amarela, à equipe da SUEVA. as considerações finais, então. Eu agradeço, principalmente, à Liga pelo espaço, né, do poder fazer esse bate-papo aqui. Quero agradecer a você também pela iniciativa. Agradecer também aos torcedores, a todas as mensagens que foram chegando ali. Dizer os parabéns pra todo mundo que vocês têm em suas vidas muitas alegrias, muitas bênçãos. Que a gente possa, em 2018, ter feito esse histórico novamente. Obrigado por vir aí. Eu acho que não pode faltar um pedido especial pro torcedor da SUEVA, ele que já vem se mobilizando bastante ao longo dessa semana, pra, agora, acompanhar, então, essa retomada da Liga Nacional de Futsal. No sábado, esse grande jogão que, com certeza, vai adotar o nosso furo esportivo aqui, contra o Marcos de São Paulo. Pône, um indicadinho especial aí pro nosso torcedor. Ó, o torcedor de Liga Nacional é único, né, então, como eu falei anteriormente, já tá sendo gostoso de ver a utilização da comunidade com relação ao jogo. É um jogo que, com certeza, vai dar o bolo cheio, porque não é contra qualquer equipe, é contra a equipe do Magnus, com um mil jogadores de seleção. Então, com certeza, no sábado vai ser um excelente jogo dentro do bolo, caso chegue. E, torcedor, a gente precisa de você, a gente precisa do apoio, precisa da sua energia, pra que a gente possa ir agora na Liga Nacional vencer e começar a pensar na classificação da Liga Nacional. Volto com você, valeu! É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo com o ídolo da LNF. Com certeza, na semana que vem, teremos outra participação em outro lugar no nosso país. Hoje, a gente aqui em Fernando Soares fica por aqui, se preparando pra essa partida de sábado. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus!